Olá pessoal, a prof vai ensinar então o blazer feminino. Já iniciei aqui, mas eu vou repassar os pontos. Para isso, eu juntei duas folhas a quatro nessa posição, ó, tá? Juntei com fita crepe na parte de trás. Vocês podem juntar como vocês preferirem. Deixa eu arrumar a linha aqui. Ele é um blazer, tamanho 40, em escala 1 por 2. Então, todas as medidas que nós formos marcar, nós vamos dividir por 2 para ela ficar em escala. Para a gente conseguir fazer em um papel menor, tá certo? É o mesmo procedimento se a gente fizer com as medidas reais e vai ficar no tamanho normal. A proporção e o procedimento é tudo igual, né? Quando a gente faz a escala. Então, a prof usou essa reguinha aqui, que a prof tem quebradinha mesmo, ó, mas funciona. Então, primeiro a prof colocou aqui em cima e marcou um esquadrado aqui, tá? Eu chamei isso aqui de A, A linha. E puxei a lateral do meu retângulo lá pra baixo. Por enquanto, medidas aleatórias. Aqui em cima vai ser a largura do meu blazer. Como eu vou trabalhar metade da frente e metade das costas, o que eu vou usar aqui de medida é a metade do quadril. Então, a metade do quadril, ele engloba meia frente e meia costas, né? Começa lá, digamos assim, no centro da frente, abaixo do umbigo, assim, dá a volta toda no quadril e no centro do bumbum. Então, por isso que é metade do quadril. O quadril é a volta toda, a metade é só do centro da frente até o centro das costas. Então, esse retângulo, ele vai conter dentro dele meia frente e meia costas. Então, foi quadril dividido por dois mais três de folga. Centro por dois, cinquenta mais três, igual a cinquenta e três. Como eu tô marcando só metade, porque é a nossa escala, eu só confirmo aqui. Cinquenta e três dividido por dois, vinte e seis e meio. O prof marcou vinte e seis e meio aqui. O comprimento, lá na minha tabela, é a altura do quadril. Digamos que o blazer vai até o quadril. Depois, se eu quiser fazer um pouco mais curto, é só cortar, tá? Então, eu vou marcar aqui, ó, na minha tabela, sessenta e seis a altura do quadril. Como nós estamos trabalhando com metade, eu vou marcar trinta e três aqui. Trinta e três. Sessenta e seis, mas nós vamos marcar trinta e três, tá? Depois de feito isso, eu vou fechar o retângulo. Aí, fecha o retângulo bem direitinho. Como é que a prof gosta de fechar? Eu marco aqui os mesmos vinte e seis e meio, ó. Só uma marquinha aqui, não traço ainda. É o jeito mais, a prof mais gosta. Aí, a prof mira zero aqui no ar, mira na minha marquinha, que daí eu consigo saber a posição da régua, e marco o trinta e três, ó. Depois é só unir lá, que tá tudo certo. Terminamos o nosso retângulo, tá bom? Agora, a prof vai marcar algumas linhas na horizontal, que vão me ajudar a concluir o blazer. Nós vamos marcar a altura do busto. Então, do A1, eu vou descer em direção ao ponto que nós vamos chamar de ponto C, a altura do busto. A altura do busto é vinte e seis e meio. Vinte e seis e meio, eu vou marcar treze e meio para vinte e cinco. Treze e vinte e cinco. Lá, treze e vinte e cinco. E vou unir. Espero que dê pra ver aí no vídeo. Ali, né? Vou tentar marcar bem forte. Que a prof vai chamar de C, C linha e C. Então, eu desci treze vírgula vinte e cinco, que é a altura do busto. Então, eu posso até escrever aqui, ó. Busto. Depois de marcar a altura do busto, eu vou marcar a altura da cintura. Então, como se fosse do alto do ombro até a linha da cintura. Na minha tabela, ele tá dizendo que essa medida chama frente, tá? Mas é a altura da cintura. A altura da frente. Então, lá ele fala que é no tamanho quarenta. Quarenta e três vírgula cinco. Dividido por dois, vai dar vinte e um e setenta e cinco. Então, eu vou descer lá do A1. Vinte e um e setenta e cinco. Vinte e um e setenta e cinco. Tá bem forte aqui pra aparecer o vídeo. Então, eu vou chamar de D1 e D. Depois, eu vou marcar a altura do quadril alto, que é cinquenta e seis. Então, lá do A1, eu vou marcar cinquenta e seis. No nosso caso, vinte e cinco é vinte e oito. Detalhe de cinquenta e seis é vinte e oito. Eu marco dos dois lados e uno, né? Porque eu gosto sempre de marcar os dois lados pra linha ficar bem retinha. Não tem perigo. Agora, eu vou chamar de ponto E1 e ponto E. Lá em cima, eu vou marcar uma linha que chama inclinação do ombro. Então, deixa a profissão escrever aqui, ó. Aqui foi a cintura. Aqui foi o quadril alto. Alto. E aqui o quadril, tá? Lá em cima, a profissão vai marcar uma linha chamada inclinação do ombro. É um décimo da medida das costas. Então, as costas. É trinta e nove. Um décimo é três vírgula nove. Vou marcar três vírgula nove. Quatro, praticamente, né? Eu vou descer dois centímetros. Tá? Vou marcar aqui em paralelo com dois. Quem não tem essa régua, marca dois lados aqui e o olho. O profissão chamou de H1 e H. Aqui vai ser inclinação do ombro. Caída do ombro. Tá? Queda de ombro. O tanto que o ombro vai ser inclinado. A última linha, nessa primeira fase, chama a linha da cava. Ela é metade da altura do busto. Metade da altura do busto. Então, a altura do busto é vinte e seis e meio, a metade é treze... Treze e vinte e cinco. Só que, como a gente tá trabalhando com a escala, né? Então, treze e vinte e cinco dividido por dois, dá seis vírgula... Vinte e cinco. Vou marcar seis vírgula vinte e cinco de cada lado. Seis vírgula vinte e cinco. Seis vírgula vinte e cinco. Capricha nos milímetros, tá? Porque como é escala, eles fazem diferença. Acabou a primeira etapa. Com as linhas básicas principais prontas, nós vamos começar desenhando o decote aqui da frente. Nós vamos sair para a esquerda do ponto A. Um sexto da medida do pescoço. Então, o pescoço, ele é... Trinta e oito dividido por seis. Mais um e meio. Dá sete vírgula oito dividido por dois. Nós vamos sair três vírgula nove. Três vírgula nove. E desceremos do A a mesma coisa. Porém, em vez de eu aumentar um e meio, eu vou aumentar dois e meio. Então, trinta e oito, a medida do pescoço, dividido por seis. É igual a seis vírgula três. Mais dois e meio. É igual a oito vírgula oito. Vamos dividir por dois, para a gente colocar... Na escala. Quatro vírgula quatro. Tá? Bom, depois com a reguinha, a gente vai traçar aqui a curva do pescoço. Vamos marcar o ombro. Então, de A, nós vamos entrar. Metade das costas. Então, lá na tabela, largura das costas, trinta e nove. Trinta e nove dividido por dois. Dezenove e meio. Metade das costas. Então, dezenove e meio. Eu vou dividir por dois, porque a nossa... Está escala, né? Nove vírgula setenta e cinco. Então, de A, eu vou entrar nove vírgula setenta e cinco. Vou chamar aqui de H. H1. Vou marcar o busto aqui na linha do busto, lembra? Na linha C. Eu vou entrar aqui, ó. Um quarto do busto, mais dois de folga. O busto no nosso tamanho, quarenta, dividido por quatro, é igual a vinte e três. Vinte e três, mais dois de folga. Vinte e cinco. Na escala, fica doze e meio. Vou entrar doze e meio. Doze e meio aqui, vou chamar... Vou chamar de C. C1, tá? Vai marcar a cintura. Então, nós estamos construindo a frente aqui, tá? Lembrando disso. Pra marcar a cintura aqui na linha da cintura, que é a partir do ponto D, nós vamos marcar um quarto da cintura. A cintura é setenta e dois. Setenta e dois dividido por quatro. Mais três da pence, porque nós teremos uma pence aqui, então, nós já temos que compensar aqui, dar a mais, né? E mais um e meio de folga. Pra não ficar tão apertado. Vinte e dois e meio. Nós vamos dividir por dois, pra colocar na escala. Onze vírgula vinte e cinco é a medida que nós vamos marcar aqui na cintura. Vou chamar de D1. Onze vírgula vinte e cinco. Lá embaixo, eu vou entrar o quadril. Tá? Então, nós vamos marcar um quarto do quadril, cem dividido por quatro, igual a vinte e cinco, mais um e meio de folga. Seis e meio, pra colocar na escala, vamos dividir por dois. Treze e vinte e cinco, vou marcar lá embaixo. Treze e vinte e cinco. Chamar de ponto B1, aqui é o B, tá? Treze e vinte e cinco. Agora, nós temos os pontos principais, aqui é da lateral, onde nós vamos traçar a lateral da peça, né? Profe, tem essa régua aqui, vamos ver se dá. Vamos ligar o D1 com o D1. Lateral do corpo. O D1 com o C1. Aqui no D1, a gente pode dar uma arredondada, tá? Não precisa... Não pode ficar bico aqui, tá? Pode ficar... Biquinho. E aqui no C1, eu vou passar pra cima meio centímetro. No nosso caso, zero vírgula vinte e cinco. Então, não esqueçam de prolongar meio centímetro, mas na escala zero vinte e cinco, aqui pra cima da linha do rosto. Aqui no ombro, vocês lembram que a gente marcou nove vírgula setenta e cinco, que era a metade das costas, né? Eu vou descer aqui noventa graus, ó. Do H1. Uma linha de apoio. Eu vou fazer tracejada. Porque ela não é risco de molde. Ela é só uma linha de apoio. E vou unir com o meu bigolo aqui. Ó. Isso aqui já é o início do ombro. Continuando, eu vou fazer o traçado do meu decote. Eu gosto sempre de sair aquele pouquinho noventa graus, pra não correr o risco de quando espelhar, o molde ficar bonito. Então, o povo vai fazer assim. Tem a questão da pence, mas já vamos adiantar. Como é que a gente sabe a posição dela? Lembrem que ela sempre está mirando para o ápice do busto. A pontinha dela está sempre mirando para o ápice do busto. Então, nós vamos ver na tabela, tem a abertura do busto. Tem tabelas que chamam entre bustos ou distância entre os bustos. Ali está 19,5. Entre um busto e outro, 19,5. Então, 19,5 dividido por dois, porque nós estamos trabalhando só com metade. Então, digamos que está um ápice do busto aqui, o outro aqui, né? Tem que se espelhar. Entre um e outro, tem 19,5. Então, daqui pra cá tem metade. É 9,75. Como nós estamos trabalhando em escala, 4,8. 4,9. 4,87. Então, quase 4,9. Vou colocar 4,9. E a pence, então, ela fica reta a partir dali até lá embaixo. Eu vou fazer uma paralela aqui. até a linha do quadril alto. Certo? E vou sair 1,5 pra cada lado. Lembra que a gente quando fez cintura, marcou 1,4 da cintura mais 3 pra pence? Então, ela é 1,5 pra cada lado. Como a gente está trabalhando na escala, é 75 pra cada lado. E aí, eu vou unir essa linha pence da cintura aqui da frente, tá? Falta a cava e termina a bomba. Próximo passo é dividir essa linha inicial do ombro que é o meio. O cada um é essa sua e dividir no meio, tá? E une lá com o ápice do rosto. Lá com a nossa pence em linha reta. Agora, nós vamos definir a abertura da pence do ombro. Existe uma pence aqui no ombro. E como é que a gente faz isso? Nós vamos dividir a medida do busto por 16. Essa é uma medida padrão que vocês vão usar pra todos os tamanhos. Então, o busto nosso ali é 92 dividido por 16 é igual 5,75. Vou dividir por 2 pra colocar a escala 2,187. Então, vou deixar 2,9. Aqui é o final quase meu. Chegou quase perto aqui daquela linhazinha que desceu do H1, mas não encostou. Chegou bem pertinho. Essa linha a gente vai unir de novo lá com o lápis do busto. Então, aqui é uma pence de ombro, tá? Isso aqui também vai sair fora depois. Agora, nós vamos ter que dobrar essa pence pra dar continuidade. Como que a prof gosta de dobrar, né? Eu jogo pra trás. Eu vou vincar aqui um pouco pra não me atrapalhar. Joga pra trás aqui da pontinha da pence. Vou levantar e dar uma vincada no lado direito dela. e vou tombar certinho aqui fechando. Essa dica de jogar pra trás ele não embola todo o papel aqui na mesa pra mim trabalhar. Eu vou prender com a fita crepe provisoriamente aqui só pra a gente fazer duas marcações. Que é essa linha aqui eu vou prolongar. Lembra a linha da capa que a gente chamou? Lá na tabela entre cavas frente entre cavas frente 35 35 dividido por 2 porque eu só tô trabalhando com metade da minha frente, né? Deu 17,5 eu vou dividir por 2 pra colocar na escala 8,75 então eu vou marcar de novo essa linha 8,75 prolongando ela aqui desde aqui do início no centro vou prolongar 8,75 8,75 pra estar na escala ombro a mesma coisa a medida do ombro é 12,6 12,6 vou dividir por 2 só pra colocar na escala por 6,3 também vou prolongar ele lá 6,3 ombro e entre cavas eu vou marcar com ela fechada depois eu posso tirar a pinta provisória e abrir um monte pra finalizar o traçado da base da frente a gente vai fazer a capa eu gosto de sair um pedacinho de 90 graus aqui no ombro e um pedacinho de 90 graus aqui na lateral quando juntar na outra lateral e quando juntar no outro ombro não dá problema e eu tenho que passar por esse a gente vai chamar de J1 aqui é o J passar pelo J1 não tem nenhuma curva em casa faz no olhinho caprichadinho que dá certo faz a mão mesmo que dá certo vou dar uma afundada aqui ó uma afundadinha aqui as vezes o olho funciona melhor que a regra aqui tem que ser bem cavadinho porque ela é mais apertada no corpo tem que dar espaço pro braço terminamos a base da frente depois nós vamos fazer alterações aqui ainda as interpretações mas nós vamos passar agora pra base das costas Música 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 Tchau, tchau